Salvações a todos! Vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a probabilidade e a estatística. Pois bem, então agora vamos calcular a esperança matemática da variável aleatória Y condicionada ao fato de que X subíndice Y existe e ocorre. A saber, nós temos duas variáveis aleatórias. Temos duas variáveis aleatórias, a saber, X e Y. X subíndice Y, o Y varia de 1 até 4, 1, 2, 3 e 4, ao passo que o Y subíndice J, o J varia de 1 até 3. Então, aqui para Y igual a 1, nós temos esperança matemática. A esperança matemática da variável aleatória Y condicionada ao fato de que X subíndice 1 igual a 500 existe e ocorre. Isso é igual ao somatório em J variando de 1 até 3. Y subíndice J, probabilidade condicional expressa aqui como Y subíndice J, condicionada ao fato de que X subíndice 1 igual a 500 existe e ocorre. Isso é igual a Y subíndice 1, multiplicado pela probabilidade de Y subíndice 1 igual a 4, condicionada ao fato de que X subíndice 1 igual a 500 existe e ocorre. Mais Y subíndice 2, multiplicado pela probabilidade de Y subíndice 2 igual a 5, condicionada ao fato de que X subíndice 1 igual a 500 existe e ocorre. Mais Y subíndice 3, multiplicado pela probabilidade de Y subíndice 3 igual a 6, condicionada ao fato de que X subíndice 1 igual a 500 existe e ocorre. Temos, então, probabilidades condicionais. Quanto que vale o Y? Vamos descrever o Y vale igual... Y1 igual a 4, multiplicado pela probabilidade. Quanto que vale essa probabilidade de Y1 igual a 4, condicionada ao fato de que X1 igual a 500 existe e ocorre. Vamos analisar as notas de aula. Esse resultado aqui dessa probabilidade condicional é igual a 0. Mais Y subíndice 2 é igual a 5, multiplicado pela probabilidade, de Y2 igual a 5, condicionada ao fato de que X1 igual a 500 existe e ocorre. Então, aqui nós temos 0, com essa probabilidade condicional. Mais Y3 é igual a 6, multiplicado pela probabilidade de Y3 igual a 6, condicionada ao fato de que X1 igual a 500 existe e ocorre. 4 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 é 0, 6 vezes 1 é 6, o resultado é 6. Muito bem. Vamos, então, iniciar aqui o cálculo para... Vamos tentar mostrar para Y igual a 2. Então, perdão, para Y igual a 2. Então, nós temos a esperança matemática condicional de Y condicionada ao fato de que X2 igual a 600 existe e ocorre. Isso é igual ao somatório em J variando de 1 até 3, Y subíndice J, a probabilidade de YJ condicionada ao fato de que X2 igual a 600 existe e ocorre. Então, nós temos Y1, probabilidade de Y1 igual a 4, condicionada ao fato de que X2 igual a 600 existe e ocorre, mais Y2, multiplicado pela probabilidade de Y2 igual a 5, condicionada ao fato de que X2 igual a 600 existe e ocorre, mais Y3, multiplicado pela probabilidade de Y3 igual a 6, condicionada ao fato de que X2 igual a 600 existe e ocorre. Y1 é igual a 4, multiplicado por esta probabilidade de Y1 igual a 4, vamos conferir aqui nas nossas notas de aula, em cálculos realizados em aulas anteriores. Então, Y1, probabilidade de Y1, X2 é igual a 0, Então, aqui 0, mais Y2 igual a 5, probabilidade de Y2 condicionada ao fato de que X2 existe e ocorre, 2 sobre 3, aqui 2 dividido por 3, mais Y3 igual a 6, multiplicado pela probabilidade de Y3 igual a 6, condicionada ao fato de que X2 igual a 600 existe e ocorre. Isso é 1 sobre 3, então vamos calcular, aqui nós temos 10 dividido por 3 mais 6 dividido por 3, isso é igual a 16 dividido por 3, esse é o valor, então, da esperança matemática condicional de Y, condicionada ao fato de que X2 igual a 600 existe e ocorre, isso é igual a 16 dividido por 3. Certo, agora vamos calcular para Y igual a 3. Então, para Y igual a 3, nós temos a esperança matemática condicional de Y condicionada ao fato de Y2. O fato de que X3 igual a 700 existe e ocorre, isso é igual ao somatório em J variando de 1 até 3, Y subíndice J, probabilidade de Y subíndice J condicionada ao fato de que X3 igual a 700 existe e ocorre. Então, nós temos, abrindo o somatório em J variando de Y1, nós temos Y1, probabilidade de Y1 igual a 4 condicionada ao fato de que X3 igual a 700 existe e ocorre. mais Y2, probabilidade de Y2 igual a 5 condicionada ao fato de que X3 igual a 700 existe e ocorre. Vamos, então, substituir Y1 igual a 4, essa probabilidade condicional Y1, X3 é igual a 0. Então, 0 aqui, mais Y2 igual a 5, a probabilidade condicional Y2, X3 igual a 1 dividido por 3, mais Y3 igual a 6, multiplicado pela probabilidade condicional Y3, X3, 2 sobre 3, de modo que podemos escrever 4 vezes 0 é 0, então nós temos 5 dividido por 3, mais 12 dividido por 3, e isso é igual a 15 dividido por 3, que é igual a 5. De modo que podemos afirmar que a esperança matemática da variável aleatória Y, condicionada ao fato de que X3 igual a 700 existe e ocorre, e isso é igual a 5. Então, Muito bem, vamos encerrar a aula nesse ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos. Obrigado.